O empresário foi morto após ser golpeado na cabeça. Ivaldo Oliveira, conhecido por Tatu do Gás, estava em companhia da mulher em um bar no centro de Traquateua, município no nordeste paraense, na noite deste domingo. A confusão fatal na fila do banheiro trouxe ao pai de família um final trágico. Conforme conta o delegado de polícia que apura o caso, não foi vingança diamante, como se espalhou nas primeiras horas em grupos de WhatsApp. Não tem nada a ver essa questão diamante. Na verdade eu acredito que isso tenha surgido fruto do interesse da população por novela, gosto de criar caso nesse sentido. Isso aí foi um caso fortuito, uma coisa banal, uma discussão que infelizmente acontece nos dias de hoje, banalizaram a vida, banalizaram os valores pessoais mais importantes do ser humano, e foi uma situação em que uma briga de fila de banheiro. Um casal estava no banheiro, o outro queria entrar, demorou, insistiu pedindo para que ele saísse, o que estava no banheiro já saiu desferindo facadas, em virtude de ter se incomodado com esse comportamento do que estava do lado de fora. Demonstrando a futilidade, isso qualifica o crime. Foi um crime grave, mas por motivo fútil. Uma discussão simples de fila de banheiro, de um demorar, que achar que não está demorando, e o outro não, acabaram discutindo, e o que já estava dentro do banheiro já saiu efetuando facadas na vítima, que estava do outro lado. O acusado confesso, Paulo Oberdã Lima Martins Tavares, de 26 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira em sua residência no bairro da Vila Sinhar, e a mulher, Euselina Ferraz Ferreira, que supostamente havia participado do crime. Os próprios populares os encontraram, mas antes de chamar a polícia, Oberdã levou uma surra, inclusive um golpe na cabeça, que levou vários pontos. Segundo a polícia, Euselina não participou do crime. E a questão das mulheres, as mulheres não vieram a participar. A única que interveio foi a mulher da vítima tentando apartar, tentando tirar o agressor do seu marido. E a outra que estava com a mulher, que era casal do agressor, do assassino, ela não participou, não teve participação, e quem vai ser autuado vai ser apenas ele, e vai ser autuado pelo homicídio qualificado, pelo motivo fútil. Para o irmão da vítima, o vereador Wellington de Oliveira, a família perdeu um grande homem. O irmão que era querido na cidade, querido na família, e a gente perdeu o irmão de graça, assim, está muito difícil. Mas, vou entregar na mão de Deus, cara. Porque, ninguém lá em casa, só nós sabemos o que nós estamos passando, nossa família toda. Perdeu um irmão, cara novo, batalhador, como todos nós somos, batalhador, nossa família é para quem conhece. Perder um tatuado do gás, com um município, com um tatuado do gás, com o Evaldo de Oliveira. E, só sentimento, cara, perder um cara muito importante na nossa família. A justiça não vai ficar cega, não. A gente faz, sim, quando já está preso, não desistimos, fomos até de manhã, conseguimos capturar, está entregue aqui, e vai ficar na mão da justiça para ser julgado. E vai ficar na defesa das palhas, e vai ficar na justiça para ser julgado. É. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto